Olá galerinha de Vitória, aqui quem fala é a Débora da banda Devendementos, estou aqui para chamá-los, convidá-los para o grande evento, a grande festa de sexta-feira no Liverpool e Vitória, às 10 horas com os pedreiros. Preciso falar mais, os pedreiros da Devendementos, vai ser uma puta festa, nossa primeira vez em Vitória, então é isso, no Liverpool e Vitória, 10 da noite, os pedreiros da Devendementos, esperamos vocês lá. Tchau!